Hoje é dia de cantoria, porque quem vai estar conosco é o Cego Aderaldo? Não, mas é um das maiores figuras da cantoria, da cultura popular do Brasil, o cearense Geraldo Amancio, que é autor deste livro. Um deles, o Cego Aderaldo, é um cantador a falar de outro cantador. Geraldo Amancio, que é autor do livro De Repente Cantoria, Assim Viveu e Morreu o Lampião, Rei do Cangaço, Trovas de Amor à Vida, Segredos da Métrica da Poesia, Gênios da Cantoria e Andarilho do Canto e da Palavra, entre outros muitos livros, ele que é o mais recente membro da Academia Cearense de Letras. Geraldo Amancio, que lindo, que honra ter você aqui para o nosso diálogo. A honra é toda minha, fico super feliz, estou aqui ao interdispô e você que comanda. Olha, Geraldo Amancio, a primeira coisa assim que me ocorre é demarcar aqui um fato inédito, curioso, da academia, que é um centro de intelectualidade ligado, inclusive, às academias, no sentido universitário, o letrado. E, no entanto, receber de braços abertos e com tanta honraria a sua presença de cultura, como um arauto da cultura popular. Eu fiquei muito feliz. Alguns membros da academia chegaram à seguinte conclusão, que antes que houvesse essa poesia erudita, essa poesia moderna, tudo nasceu com a poesia popular, principalmente na região ibérica, quando ali chegam os mouros, porque vieram da Mauritânia, e trouxeram essa poesia, tanto em cordel, como num instrumento também chamado rababe, que é o ancestral de todos os instrumentos de corda. Então, Juarez, que é um estudioso, Juarez Leitão, os irmãos, o Vigílio e o Luciano Maia, e outros ali, o nosso Carlos Augusto, nós falamos agora há pouco... Carlos Augusto Vieira. Certo? Chegaram à conclusão que ali também caberia um representante da poesia popular. E eu acho que eu fui sorteado e entrei. Não, você era sorteado. Você é por mérito imenso, não só porque é um homem que tem domínio sobre a cultura popular, mas também vocês estão vendo pela própria resposta dele, o domínio sobre a cultura, a chamada cultura erudita ou letrada, não é? É um homem da história. Aliás, os cantadores têm isso. São homens cultos. A gente sempre associa a cultura, a erudição, o letramento. E, na verdade, isso não é verdade. Uma pessoa analfabeta, numa determinada língua, é um homem culto, com experiência, com vivência e com informação. Muitos que não têm o estudo regular... Isso, a instrução. Mas têm uma memória extraordinária, né? E conduz uma polivalência que assombra, que admira, isso a maioria, né? E, ultimamente, também tem muita gente graduada cantando de repente, né? E é por aí. E você acha que faz sentido a gente compreender que há uma separação de cultura erudita e cultura popular? Porque, se a gente for pensar, tudo aquilo que se chama de cultura erudita, letrada, advém da cultura popular, da cultura falada, da oralidade, que se transformou... Desde os gregos sempre foi assim, não é? Quando transformaram a mitologia verbal em textos, Esquilo, Aristóteles, enfim, todos os grandes escritores do mundo têm como fonte a cultura popular. Ah, os camponeses romanos já usavam a poesia popular. Por exemplo, quando fala-se popular, trata-se muito da rima, que depois que veio a poesia moderna, na Semana de Arte Moderna, houve alguns, e eu não quero citar nomes, mas todos são importantes, que diziam morra a rima, morra o romantismo, morra a métrica, morrer porque para nascer um movimento cultural o outro tem que morrer. Não, eu acho que isso aí que você falou, quer dizer, cada um tem seu valor e pode muito bem se irmanar e continuar essa história bonita. Por exemplo, a rima, se tirássemos a rima dos Lusíadas de Camões, escrita há 500 e muitos anos, tira a graça? Não, porque foi para ser daquela forma. Então, viva a rima, viva o romantismo, viva a poesia popular, viva a nossa cultura. E a rima, ela cria um ritmo, uma eufonia, não é? A sonoridade. A sonoridade, ou seja, como se precisasse, a poesia precisasse da palavra, da fala, da expressão da fala, do falante, e não só do leitor. Isso, isso, isso. E no caso da cultura popular, no caso da Semana de Arte Moderna que você citou, Geraldo Amance, houve dois momentos ali em 1922, porque uns defendiam que deveria o morro ao passado, outros, no caso está o nosso Mário de Andrade, que dizia, não, vamos incluir não só o morro ao passado, vamos absorver o passado, não é só o futuro, o futurismo, mas sim absorver o passado. E eu acho que resultou em autores como o próprio Mário de Andrade, como Macunaíma e outros, que fizeram essa imbricação entre a experiência da tradição da poesia e a experiência da inovação da linguagem do verso. Nós não poderíamos perder a grandeza da inspiração de um Augusto dos Anjos nosso, de um padre Antônio Tomás, o príncipe dos poetas aqui do Ceará, de um Olavo Bilac, dos parnasianos, do próprio Rogaciano Leite, pernambucano que teve uma vida aqui, inclusive tem o nome do Avenida aqui, que chegou como repentista, pouca gente sabe disso, né? O Rogaciano veio lá do Pajéu. E era um pesquisador de cantoria, não é? Fantástico. Extraordinário, assim como Leonardo Mota e tantos outros. Promovente do primeiro festival de repentistas, que o Ceará, eu digo assim, na linguagem do homem, tem o dono do pioneirismo, né? Libertação dos escravos, a fundação da nossa Academia de Letras, o primeiro festival de repentistas aconteceu aqui no teatro, acho que em 1945, no Teatro José de Alencar. E tem mais outra, os dois poetas populares mais famosos, não só do Brasil, mas talvez do mundo, o nosso cegaderaldo do Crato, radicado por muito tempo em Quixadá, um homem de um coração enorme, de uma inteligência fantástica, né? Mesmo sendo cego, adotou 27 crianças órfãos numa creche em Quixadá. E isso, no repente, e na escrita, o nosso patativo do Açaré, a partir de Inspiração Nordestina, que foi a sua primeira produção literária, ele foi também cantador. Mas se você perguntar assim, o cantador mais famoso de todos os tempos, o cearense, cegaderaldo. Cegaderaldo. O poeta popular mais famoso de todos os tempos, patativo do Açaré. E eu lembro aqui também, o anterior a todos eles, que é o nosso Juvenal Galeno, não é? É. Em 1850, meados do século XIX, com a poesia extraordinária, não é? Sobre medicina popular, sobre costumes, sobre cantigas. É, inclusive... O nosso Juvenal Galeno. Ele acompanhou aquela comissão da ciência, que foi mandada pelo Dom Pedro II, né? Onde estava Gonçalves Dias, se não me engano, Francisco Freire Alemão e tantos outros, né? E há uma coisa muito interessante aí, mestre. É o seguinte, é que patativo foi o homem que escreveu o sertão, a serra, a roça, o boi, o homem, a enxada, a foice. E o nosso Juvenal Galeno escreveu o litoral, a beleza, o mar, a jangada, o jangadeiro e assim por diante. E como o Juvenal Galeno fez um trabalho pedagógico mesmo, de fazer com que a cultura popular ficasse registrada em livro, e a partir dos versos, não é? Eu estou me lembrando aqui de meizinhas de medicina popular e de tantas trovas que ele absorveu nos seus livros. Mas já que nós estamos falando de Juvenal Galeno, que, aliás, a Casa Juvenal Galeno promoveu imensos encontros de cantadores, Nenzinha Galeno, Enriqueta Galeno e o próprio Juvenal, promovendo encontros lá na famosíssima Casa de Jornal Galeno, na Rua General Sampaio. Mas eu estou vendo que você citou o nosso patativa. Eu estou vendo que há um livro do patativa. Olha aqui, o Boizebu e as formigas. É uma referência a um poema, a um livro do patativa, não é? É, esse livro, inclusive, é de um projeto muito bonito, chamado Livro de Graça na Praça. Idealizado esse projeto pelo nosso José Mauro da Costa, um mineiro intelectual de primeira grandeza, poeta, cordelista também, meu amigo. Quase todo livro que faz, nem sempre... Eu tenho a alegria dele contar com a minha parceria, minha participação. Inclusive, aí, tem algum poema meu? Tem um poema seu aqui. E ele presta homenagem, só não sei onde está, mas talvez aí por ordem alfabeto. Por ordem alfabeto, procurando exatamente. Então, ele presta homenagem ao grande patativa, que ele admira muito. O Boizebu e as formigas é o título de um poema no livro do patativa, não é? Bem interessante. Olha aqui, deixa eu ver. Eu tenho leu um pedacinho do poema. Estou procurando pela ordem... Acho que são temas diversos, não é? Não sei. Agora, o interessante é que é realmente uma distribuição de graça mesmo. Livro de graça na praça. Milhares e milhares, sabe? Gregório de Matos, Gonçalves Dias. Tem que ter Geraldo Amâncio. Está aqui. Geraldo Amâncio Pereira. Olha. Eu não sei nem o que escrevi aí, nem lembro mais. É. Senhor José Mauro... Da Costa. Da Costa, escritor. E aí você faz um poema sobre ele. E tem também o poema que você... Olha, Zé Limeira. Tem Zé Limeira. E tem patativa também. Você se referiu a um poema chamado que dá título ao livro, não é? Isso. Mas não está aí. Está no livro do patativa. Não sei se esse livro está aí. Não olhadinha se o patativa está aí. Está aqui. Está aí, né? Patativa. E vê se é o boi, Zé Boi. Deve ser, né? Deve ser. Deixa eu ler, se eu consigo ler aqui com os óculos mesmo. Mas enquanto você olha aí, eu estava me lembrando do patativa, que ele declamava Zé Limeira, a história mais interessante que ele achava, que era impossível. Que ele dizia assim, você conhece essa história... Você imita muito bem o patativa. Você conhece esse... Chama verso. Na verdade, não é estrofa. Você conhece esse verso de Zé Limeira? Eu digo, qual é? Ele disse, um dia eu briguei com o cabo e o cabo abrigou mais eu. Eu entrei por dentro dele. Ele entrou por dentro dele e ainda hoje ninguém sabe dos dois quem foi que morreu. Famoso Zé Limeira. Famosíssimo Zé Limeira. Você sabe que o homem existiu, né? Agora, a poesia, já a gente tem um pouco de dor, mas vale, mais vale. É o livro que... É uma invenção do Orlando... Orlando Teixe era um poeta enorme, né? Do Orlando Teixe. E fez o poeta do absurdo. O poeta do absurdo. Alguns poetas também colaboraram, certo? A gente que anda muito... Zé Limeira era do município de Teixeira, na terra do seu pai, a Paraíba. Sim. E hoje... Quero ver se eu me lembro do nome da cidade. Meu Deus, perdoa que esse telefone está tocando. Eu já era para ter desligado. Olha, enquanto você atende aí, eu vou ler aqui um trechinho do poema do Boi Zebu e as Formigas, do Patativa. Diz assim... Um Boi Zebu, certa vez, moiadinho de suor, querem saber o que ele fez, temendo o calor do sol. Entendeu de demorar e uns minutos cochilar na sombra de um juazeiro, que havia dentro da mata, e firmou as quatro patas em riba de um formigueiro. E aí vai a coisa. Os demais poemas do Boi Zebu e as Formigas. Mas o Boi Zebu e as Formigas, se não me engano, Mâncio, é uma referência, digamos, metafórica, uma alusão metafórica à resistência do povo brasileiro em relação à ditadura militar, não? Com certeza. Absolutíssima. O Boi Zebu seria exatamente a ditadura, os ditadores, os tiranos, é isso? E as Formigas? O povo. O povo brasileiro. A corroeira ali, junto, que só poderia enfrentar a grandeza do Boi Zebu, juntos, não é? Uma Formiga só não poderia fazer. Por que as Formigas tão pequenas podem com um Boi Zebu? Por que o homem tão grande não pode com outro Boi? Com outro Boi. É por aí. Até porque o nosso patativo era um homem de pensamento à esquerda, sempre. Sempre, sempre. Defendendo os camponeses, o trabalhador, sobretudo o trabalhador do campo, não é? Com a sua permissão, eu lembrei de uma coisa. Sempre que um jornalista chegava perto do patativo, era querendo que ele falasse mal da ditadura, não sei o que e tal. E eu estava com ele lá em aquela cidade lá do nosso poeta da Bahia, o grande escritor Jorge Amado. Sim. Nós fomos fazer um... Ilhéu seria? É, Ilhéu, fazer uma pequena apresentação na novela Renascer. Sim. E o Jacques Antunes foi quem pediu a presença do patativo. E nós estávamos no hotel, quando chegou uma jornalista, patativo é da Sareta, pois não? Aí ela queria que ele falasse. De que é que mais você tem medo? Acho que ela esperava. Do Brasil não tem uma reforma agrária, como eu penso. Ele deu uma resposta muito suscita, que eu achei interessante. De que é que mais o senhor tem medo, patativo é da Sareta? De dor. Só isso. De dor. E você analisando a dor física, a dor espiritual. Quer dizer, eu achei uma coisa fantástica. É genial. Muito bonito. Só disse isso, não disse mais nada. E coincide com o que eu penso, às vezes, geralmente penso, quando me perguntam qual a maior invenção da ciência, do homem, do ser humano. E eu digo, a anestesia. Ah, quer saber um Castro Alves ter que cortar um pé sem anestesia, né? Aos 20 e poucos anos, 21 anos, se não me engano. Foi um tiro, um tiro por acaso. Foi um tiro ao caso de alto. Foi caçando no Brás, que na época não era... Era mata ainda lá em São Paulo. Mas vamos rever aqui o patativa. Deixa eu ver se o patativa incorpora. Pelo menos um versinho do patativa. Já se sabe que a formiga cumpre a sua obrigação. Uma com a outra não briga, vive em perfeita união. Paciente trabalhando, suas folhas carregando. Um grande exemplo revela. Naquele seu vai e vem e não mexe com mais ninguém, se ninguém mexe com velha. É uma tentativa de trazer para cá, entre nós aqui, o nosso patativa do Alçarém. Por quê? Porque o dialogador de hoje é um cantador que é um patrimônio, um ícone da poesia brasileira. Independentemente de poesia, dessa definição entre poesia popular ou não. Não importa, poeta popular ou não, erudito ou não, se é que existe essa separação, é poesia, é poeta e trabalha com as mesmas matérias-primas, que seriam a métrica quando há, o ritmo, que há sempre, independentemente de versos brancos, o ritmo deve existir, não é, Mâncio? Não é, Geraldo Amâncio. Eu estava aqui pensando... A métrica, a poesia, a rima, que exista ou não, mas o ritmo, sim. Com certeza. Um poeta, que eu esqueço o nome, um poeta moderno, ele diz uma coisa tão sucinta e tão interessante, ele diz assim, sou pobre como Jó, sou rico como Salomão, sou poeta. Só isso. Sou pobre como Jó. Sou rico como Salomão. Sou rico como Salomão. Sou poeta. Sou poeta. Basta ser poeta, não é? Mas tem, já que estamos falando de poesia, o poeta chamado Oliveira de Pandelas, ele tem uma estrofa muito interessante. Lembrei-me do poeta porque ele fala em Salomão. Ele diz, tem certas coisas no mundo que me deixam encabulado. Salomão, com mil mulheres, foi um homem abençoado. E hoje, se eu tenho duas, o padre diz que é pecado. Olha, é maravilhoso. Porque ele tanto... A cantoria junta filosofia, sociologia, ciência política, história da religião e humor. E agora eu estou me lembrando que um dos objetos que o Geraldo me trouxe, o Geraldo Amâncio, é um CD com piadas. Porque vocês estão vendo que ele conta piada com a capacidade de ritmo, né? Porque a piada precisa de um tempo específico, o famoso time. Como teatro. É teatro puro, né? E eu estive vendo o show recente que ele fez no Ideal Clube, com o Guilherme Nobre, seu parceiro de cantoria. E ele conta histórias engraçadas, umas histórias de doido. E eu estou vendo aqui, tem prosas e poesias para quem gosta de sorrir. É humor puro, não é? É, seu, você contando histórias, sobretudo histórias de doido. Você também é como o Ariano Soassuna, adora doido. Eu gosto. É mentiroso. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto muito, muito. Porque o doido tem umas coisas interessantes. Esse a quem eu me refiro muito, chamava-se Bil Doido. Inclusive é conterrâneo do nosso Ariano, porque o Ariano teve uma infância toda em Itaperuá, na Paraíba, né? E Bil Doido é de lá. Mas Bil Doido passou todo o restante da vida em São José do Egito, onde todo mundo tem um tratamento diferente, Ricardo. Por exemplo, ninguém diz, boa tarde, Ricardo Guilherme. Não, boa tarde, poeta. Boa tarde, fulano. Bom dia, fulano. É tudo poeta, poeta, poeta. Até mulher, boa noite, poeta. Nem poetiza. É uma coisa fantástica. E é tido como o povo mais inteligente da região. De lá vieram os maiores cantadores. É uma terra vocacionada para grandes repentistas. Os três irmãos Batista, Dimas, Lorival e Otacílio. Para quem... Por exemplo, Otacílio. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentido. É dele que a Melinha canta, né? Então, Bil Doido dizia assim. Olha, o Caba, para ser doido aqui em São José do Egito, precisa ter muito juízo. Eu disse, vamos lá. Eu cheguei lá e Lorival Batista morava lá. Eu disse, sou Bil, diga. Ele disse, sabe dizer se Lorival Batista está em casa? Ele disse, dizer eu sei, eu só não sei se ele está. Perfeito. Todo mundo pergunta dessa forma. Tinha uma coisa interessantíssima na loucura do Bil. É que ele passava seis meses lúcido e seis meses louco. Agora que eu me lembrei, tudo é L, né? Lúcido e louco. Lúcido e louco. Aí, quando ele estava louco, a gente conhecia de longe, porque ele punha retalho de pano de toda cor nas pernas e saía, sabe? Na rua, assim, viu e enlouqueceu. E, quando ele estava assim, vinha passando um caminhão, um caminhoneiro de fora, buzinando, e ele sem sair do meio. Aí, o caminhoneiro põe a cabeça fora, assim, disse, o senhor parece que é doido, né? Ele disse, não está vendo a embalagem, não, porque ele mesmo tinha consciência de que era doido. Aliás, as duas coisas também podem caminhar juntas, não podem? O lúcido ser louco. O louco ser lúcido. Eu acho a paixão tirar um fim na loucura, na linguagem do povo, sabe? A paixão. A paixão. Aliás, a paixão vem do mesmo etimologia que é patos, né? Que é a doença, que é a alteração, né? A paixão. É a alteração, né? É. Justamente a alteração. É a alteração. E é preciso, para ser poeta, viver sobre o signo dessa paixão? Um pouco. Um pouco. Dionísios e Apolo convivendo e conversando e dialogando? Gostei. Você vai já falar de hermenêutica, que eu já não entendo muito. Mas vamos lá. Por exemplo, a minha grande paixão, vamos voltar só um pouco. Eu fui homem da roça, eu fui da enxada, eu fui sanfoneiro, eu fui batedor de pandeiro, eu fui vaqueiro. Agora, a minha grande paixão, chegando aí, que justamente foi uma alteração na minha vida, foi quando eu comecei a ouvir a cantoria. E eu dizia assim, meu Deus, eu tinha 10 anos, meu avô paterno, veja como as coisas eram difíceis, meu avô paterno era o único cidadão que tinha um rádio, possuía um rádio e era sinal de rico, pobreza enorme. Estou falando dos anos 50. E havia um programa na rádio Clube do Pernambuco, programa que era comandado por Otacílio Batista e Zé Alvo Sobrinho. E eu comecei a ouvir esses homens e, quando ia para a roça com meu irmão, eu dizia que era Otacílio Batista e meu irmão era Zé Alvo Sobrinho. E a gente cantava. Cantava sextilha, que eu não sabia nem se o nome era esse, mas cantava e rimava. E depois, eu já adolescente, comecei a ouvir um programa chamado Violas e Violeiro na Rádio Educadora do Crato, programa que era comandado por Pedro Badeira, o maior encanto que a cantoria teve, e João Alexandre Sobrinho, que é o autor da melodia da Triste Partida. Setembro passou com outubro e novembro, é? É. Mas tamo em dezembro, meu Deus, que é de nós. Meu Deus, meu Deus. Assim fala o pobre no seco nordeste. Com medo da peste e da fome feroz. 58, ele fez isso aí e João Alexandre fez isso aí. Então, veja bem, eu fui ouvindo e aprendendo todas as modalidades. O que são as modalidades? Por exemplo, a mais recente, essa aqui, olha. Foi no nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. Foi no nordeste que nasceu a cantoria, a poesia e da cultura popular. Eu tô feliz cantando nesse programa, que o dono tem muita fama e é quem sabe como andar. O mesmo ajuda o poeta, o violeiro, faça do livro um pandeiro pra poder me acompanhar. Ai, que lindo. Nesse dia que eu vi uma aula sua, uma apresentação que era uma aula espetáculo. Porque você demonstrava rapidamente, eu pediria que você o fizesse também aqui, algumas dessas modalidades, como você acabou de fazer. Você foi mostrando as diversas formas de que a cantoria abrange. A cantoria, ela nasceu com quadra, que é quadra. É uma estrofe composta de quatro versos que rimam os versos pares. A segunda com a quarta. Depois, veio a trova, que é o mesmo tamanho. É uma estrofe composta de quatro versos, só que rima a primeira com a terceira, tô falando de rima, e a segunda com a quarta. Eu posso dar um exemplo de Matativa. Ele diz, quando ele está preso, porque falou mal da administração do prefeito da terra dele, prefeito sem prefeitura, aí foi preso. E ele, ao invés de falar mal do prefeito, foi se comparar com a Matativa do Mata. Esse foi muito conhecido, porque ele diz, Teu sofrei meu penar, clamam a divina lei. Tu és presa para cantar, e eu preso porque cantei. Essa é a trova, né? Que linda. Outra trova, muito bonita. Na rua dos meus amores, lá num pequeno recinto, mora Maria das Dores, dona das dores que eu sinto, que é um trocadelo. Uma das maiores trovas que eu conheço é de um poeta português chamado Antônio Aleixo. Ele diz, sei que pareço um ladrão, mas há muitos que conheço, sem parecer o que são, são aquilo que eu pareço. É fantástico? Isso, está ótimo. Trocadilha, uma poesia fantástica. Então, o que eu venho dizendo? Comecei a ouvir esse pessoal e aprendi tudo, as modalidades todas da época, posso dar um exemplo daqui a pouco. E outra coisa também, muito interessante, que precisa de uma pesquisa muito aprofundada para a gente descobrir o porquê disso aí. Metade, mais ou menos, metade dos meus contemporâneos, metade desse pessoal, tinha o dom hereditário. Eu tenho o dom hereditário. O que é isso? Meu avô foi cantador, um tio paterno foi cantador, meu avô paterno e meu tio paterno. E é o que eu considero o dom hereditário. E vários cantadores, Ivanildo Villanova, o pai era cantador, Boacir Laurentino, o pai era cantador, Estou falando dos meus contemporâneos, é por aí. Então, foi a grande paixão que me fez deixar roça, inchada, pandeiro, sanfona, foi a cantoria. E essa é a velha parceira de toda a história de 59 anos. Vamos colocar, então, essa viola, eu queria que você explicasse. É um dos objetos trazidos pelo nosso dialogador de hoje, o grande cantador, poeta do Brasil, Geraldo Amâncio. Pois é, e... Que linda, não? É. Quanto à afinação, há muita dúvida. Um diz que é Ré, Lá, Fá, Dó, Sol. Ré, Lá, Fá, Dó, Sol. Isso aqui é triplo, né? Esse Sol aqui, tá certo? E o cantador pega aqui nessa posição de Lá. Nesse Brasil de Caboclo, de Mãe Preta e Pai João Nesse Brasil de Caboclo, de Mãe Preta e Pai João Isso é um estilo de cantoria. Sempre tem um refrão. Nem toda modalidade ou estilo de cantoria tem cadência. Tá certo? Por exemplo, a cestilha, dificilmente tem. Essa palavra saudade conheço desde criança Saudade de amor ausente Não é saudade, é lembrança Saudade, só é saudade Quando morre a esperança Cestilha Sete linha Eu tava falando Brasil Caboclo, né? É. Nós temos muitos refrões na cantoria. Por exemplo, isso que eu cantei aqui é um refrão Foi no Nordeste que nasceu a cantoria É um refrão de minha autoria Outro chamado E o que é que me falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Outro refrão Nesse Brasil de Caboclo, de Mãe Preta e Pai João Nesse Brasil de Caboclo, de Mãe Preta e Pai João E o refrão difere do mote? Não, não. Você tem que obedecer a mesma linha. Você tá entendendo? Nem sempre, porque o mote tem uma filosofia Implica uma filosofia, né? Isso, isso. Implica um pensamento. Por exemplo, o galopo à beira-mar Você pode dizer qualquer coisa e terminar dizendo No 10 de galopo da beira-mar Você pode estar falando de sertão, de serra Certo. Eu só vou dar um exemplo aqui Eu estava cantando num festival, no Teatro José de Alecá A época só se falava na clonagem da ovelha Dolly É Dolly, né? Sim, Dolly. É. Bom, e sempre acontece de ser sorteado Os assuntos são sorteados E saiu pra dupla Oliveira de Panelas e Geralda Manso Um galopo à beira-mar E o assunto, atualidade Só se falava na imprensa escrita, falava Na clonagem E você vai mostrar agora? Daqui a pouco? Vamos ver se dá pra ser Vamos mostrar no próximo segmento? Vamos ver um verso sobre a ovelha Dolly No próximo segmento eu tenho que fazer um pequeno intervalo Do nosso programa Diálogo Com essa figura honrosa E honrada da poesia Que é Geraldo Amâncio O dialogador de hoje é um dos gênios da cantoria Eu me refiro ao poeta Geraldo Amâncio É com ele o nosso diálogo de hoje Ele que é autor de vários livros Sobre trovas, sobre o repente Das suas modalidades Mas que também é autor De livros Sobre, por exemplo O Pequeno Príncipe Olha aqui Uma versão Do Exupery Em rima popular Não é isso, Geraldo? Enquadra, né? Enquadra, né? Olha aqui Deixa eu ver se eu leio um trechinho Todo e qualquer ser humano Um dia já foi criança Os momentos mais marcantes Guarda sempre na lembrança Essa narração Nasceu de uma fábula francesa Cujo enredo é feito de magia, encanto e beleza Se chama assim Em Jean-Bermann, desculpa Por exemplo, você começa Uma linha, um verso e não dá pra terminar Aí termina no outro No outro Só, diz essa última aí que você falou Essa última É exatamente assim Esta narração nasceu De uma fábula francesa Termina um verso O outro verso Cujo enredo é feito de Magia, encanto e beleza Mas há também outro livro Sobre história do Brasil Da autoria do Geraldo Amâncio Que é membro da Academia Cearense de Letras Além dessa figura icônica Da cantoria e da cultura popular O livro chamado História de Antônio Conselheiro Sobre a Guerra de Canudos Por que o seu interesse sobre a Guerra de Canudos, hein? Geraldo Olha que tão lindo o livro Mas não é só não Agora me ocorreu lembrar Que não é só sobre o Canudos Não Ele tem um livro lindo sobre sertões Olha aqui Fala sobre isso Geraldo Amâncio Que livro lindo Olha, o meu interesse Partiu mais O seguinte Quando li o sertões Isso talvez seja Um pensamento Que não Esteja muito afiado Com a história Eu acho Apesar de ser genial Euclise da Cunha Discriminando um pouco A nordestinidade A nordestina Até a maneira de andar De falar De ficar em pé Com o corpo torto Depois eu li O Quasímodo Define Inclusive Eu acho que você sabe disso O pessoal de Kixeramubim Às vezes até Não queria dizer Que era conterrâneo Antônio Conselheiro Antônio Vicente Mendes Maciel Inclusive a Grande Guerra de Mendes De Araújo Dos Araújo, é Os Maciel com os Araújo Então hoje Até o emissor de rádio Tem o nome dele Você vê Tudo isso foi clareando A mente do povo A história foi mostrando Que a coisa era outra E não muito Aquele que se escreveu E era o Belo Monte, né? Isso O Antônio Conselheiro Chamava o Canudos De Belo Monte O povo que depois Passou a chamar Ele chamava de Canudos Uma fazenda de Canudos Mas ele mesmo Chamava o Império do Belo Monte E eu sempre lembro também Grande Mestre Que nós tivemos Uma mini Canudos Aqui no Ceará, né? Sim O nosso Caldeirão É a isso que você está se referindo? É, claro O nosso Beato Lourenço Eu também tenho um livro Escrito sobre o Zé Lourenço, né? É a cópia desse A Caldeirão Da Santa Cruz do Deserto Que é o filme Do nosso Rosenberg Ah, bom Então eu já posso Colocar em pauta Um outro objeto Que você me trouxe Que é O Padre Cícero Porque o terreno Onde o Beato Construiu A Santa Cruz do Deserto O Caldeirão Aquela comunidade Que foi destruída Nos anos Trinta, né? É exatamente Um terreno Dado pelo Padre Cícero Mas eu dizia No segmento anterior Do programa Que você ia mostrar Um verso Sobre a ovelha A ovelha, não é? Eu não falei diretamente Na ovelha Mas é mais ou menos assim A estrofe do Galope Abiramar Ela é onze silábica Nasci no sertão Desfrutando das virtudes Conta-se até A última sílaba forte Dos tempos de Verno, fartura E bonança Eu tô só dizendo Da métrica Mas a história era essa Então era pra falar De atualidade Só se falava Na ovelha Dole Na clonagem Aí eu disse Vou dizer na toada Que o cantador canta O mundo se encontra Bastante avançado A ciência Encontra progresso Sem soma Da grande pesquisa Que fez do genoma Todo o corpo humano Já foi mapeado No mapeamento Foi tudo contado Oitenta mil genes Se pode contar A ciência faz Chover e molhar Faz clone de ovelha Faz cópia completa Duvida a ciência Fazer um poeta Cantando galope Na beira do mar É por aí Ou seja Você foi sorteado Pra fazer algo Sobre a atualidade E aí você trouxe O genoma E enquanto outros Trouxeram a ideia Da ovelha Da clonagem Da ovelha E de genes Mas voltemos aqui Ao nosso Padreciso Que você me trouxe Você então Gostou de falar Sobre a Santa Clona Do deserto Eu tô vendo Que você queria Pautar aqui Dois temas Extraordinários Antônio Conselheiro Em Canudos Na Bahia O cearense Que foi criar Canudos na Bahia E o nosso Padre Cícero Que doou um terreno Para que o Beato José Lourenço Criasse algo Semelhante A Canudos Que é O Santa Cruz do deserto Caldeirão Bom Uma história Puxa outra É Eu morei 20 anos Em Juazeiro do Norte 20 anos Eu conheci Mais de 50 pessoas Que conviveram Com o Padre Cícero Conheceram De certo modo Eu não tô falando No Romeiro Apaixonado Aquela coisa Não Homens Intelectuais A maioria E que a imagem De Padre Cícero Que me passaram Não é essa Que muita gente tem Você sabe Que há muitos prós E muitos contras E de tal forma Que Eu creio no sagrado Precisa dizer isso Ah, vou mostrar uma novidade Se não sabe Uso direto Olha Acho que Esse é o objeto surpresa Que lindo Mas não só uso Por enfeite Não Eu uso pra rezar mesmo Rezar mesmo Poderam juntar aqui as duas O Padre Cícero e o texto Pois é Posso dizer? Pois não, claro Aqui é da vida Bem-vindo A sua palavra é sempre bem-vinda Eu rezo É a minha primeira missão Três textos Que significam rosário Isso todo dia Antes de merendar Qualquer coisa Depois a Bíblia um pouquinho Mas voltando pro Padre Cícero Esse homem É fantástico Ele se quisesse De tanto sofrer A marcação Pela cúpula Da igreja Ele teria Produzido um cisma Que você sabe Que é muito bem E talvez metade Da igreja católica Do Nordeste Estivesse do lado dele Porque esse homem Morreu em 1934 Com 99 anos E a cada ano Que passa A Romaria cresce Quer dizer Se fosse uma mentira Já teria acabado Justamente O terreno Do Caldeirão O Zé Lourenço Que era um paraibano Lá do Brejo Que veio o Juazeiro E tomou conta Desse terreno Depois O Padre Cícero Quando fez o testamento Esqueceu De passar a escritura Para Zé Lourenço E seu povo Uma das grandes falhas Porque também Não era só Acho que ele passou Para os Franciscanos E os franciscanos Perdoe-me Porque a história Não pode ser negada Os franciscanos Juntamente com políticos E outros E outros Acharam por bem Tomar o Caldeirão E para tomar o Caldeirão Inventaram Isso estou falando De 35 36 Que foi quando houve A invasão Houve a invasão Mas houve também Aquele negócio Do comunismo É Assim O levante A chamada Intentona comunista Aí disseram Que ali Era um reduto De comunismo E mandam Um policial Da guerra Uma história Muito triste Eles terminam Usam até avião No Correio Para bombardear Para queimar tudo E o Zé Lourenço Foge Para o Pernambuco E morre Acho que Nove anos depois Que foi realmente Em 1937 E ele morreu em 1946 Até o ano que eu nasci É uma história Muito triste E Os franciscanos Também depois Não ligaram E ficou uma coisa Mas eram Em 1877 Enquanto tinha Você sabe muito bem Que tinha os campos De concentração Aqui Pouca gente fala disso Sim Aprender os famintos Os currais do governo Os currais do governo Para que não invadissem As cidades As cidades grandes É Inclusive tinha no Crato E morreu muita gente ali Enquanto isso Mais de 500 pessoas Ninguém morreu No caldeirão Do Zé Lourenço Que era justamente A mesma coisa A mesma filosofia Do nosso Antônio Conselheiro Do nosso Antônio Conselheiro E tudo isso Também partiu um pouco Mestre Você sabe disso Das ideias Do padre Biapina O grande cearense Isso aí Foi um seguidor Do Biapina De certo modo O padre Cícero Também Também Eu digo até isso Quando eu vi O padre Biapina Pregando em missão velha A primeira coisa Que ele pensou Foi em ser também Padre É por aí Então uma figura histórica Fantástica O padre Cícero Que só trabalhou Para fazer o bem Se acompanhou De gente Que talvez Não fizesse muito bem Por exemplo O Florio Bartolomeu Do meio para o fim Da vida do padre Cícero Ele mandou totalmente No Juazeiro No padre Inclusive Eu estava Hoje comentando isso Com o Juarez O padre Cícero Que sofreu muito Pressão Da cúpula Da igreja Quando começaram A construir A igreja Do socorro Aí veio Uma ordem Do bispo do crato Dizendo que não era Para construir Aí o Doutor Florio Diga ele Que vem Me proibir aqui De fazer E terminou a igreja Tudo que ia fazer Mas depois que ele chegou Ele comandou Chegou em 1908 Morreu Em 1926 Mas durante o tempo Estava lá Mandou Mandando mesmo Até as amizades Do padre Cícero Só entrava lá Na casa dele Quem ele queria Agora Uma figura fantástica Serviu demais Serviu demais Eu posso contar Só um exemplo Pois não Certa feita Perguntaram ao padre Cícero Por que é que o senhor Não Um doutor O doutor Belém Que eu conheci Disse Eu cheguei na casa Do padre Cícero Tinha dois homens De aspectos terríveis Sentados assim na sala Aí eu disse Sou o padre Cícero Esses homens são criminosos Dizem São meu amiguinho O senhor já é tão marcado Por isso Que é da cobertura Desse povo Ele disse São pais de família Que tiveram as filhas Daqueles Defloradas E Na época não existia justiça Os homens não quiseram casar Mataram Vieram pra cá Chega aqui Se forem presos As outras filhas Vão se perder Todas Vem pra aqui Eu mando ir lá Pra serra Quem bebeu Não beba mais Quem matou Não mata mais Eles vão pra lá Se forem presos Não saem mais As filhas se perdem E eu mando pra lá Vão plantar Mandioca Vão trabalhar E pronto E salvo o resto da família E disse Você já leu aquela passagem Na bíblia Que diz assim Eu vim buscar os maus Porque os bons Já são do meu pai Ele disse Eu me calei Que lindo Geraldo Amâncio Eu tô vendo Que você me trouxe algo Veja Um padrecício Com um chapéu de palha E eu tô Parece até o bispo E também Porque veja Porque ele aqui Esse chapéu É como se ele dissesse Eu tenho aqui A minha tonsura Eu tenho O meu hábito Com um chapéu Que faz parte Da figura do padrecício Mas na verdade É um homem do povo É um homem popular Que tem sensibilidade Com um homem que usa O chapéu de palha Mas eu queria juntar Outra imagem Do que ele trouxe Aliás ele trouxe um livro Sobre o padre Cícero É um livro dele Chamado Hóstia A Guerra E o Lampião História e poesia Geraldo Amâncio Pereira É um livro Sobre esta figura O padre Cícero Romão Batista Aí não tem um sobre Lampião Não Tem um sobre Lampião Também Olha aqui Assim viveu e morreu Lampião Rei do Cangas Que aliás As histórias Em algum momento Na época do Estado Novo Se encontram Lampião E Padre Cícero Mas eu queria Fazer uma imagem Queria que você comentasse A partir de um objeto Que ele me trouxe Veja Ele me trouxe Um Uma Um prato vazio Eu vou colocar aqui O chapéu No prato vazio E vou pedir que ele comente Então essa imagem Um prato vazio Para falar do povo Possivelmente da fome Não sei Do que ele vai dizer O que ele vai dizer A partir dessa imagem Geraldo Amâncio Com a palavra Você tem ciência E os brasileiros Bem esclarecidos Que nós temos Mais de 30 milhões De famintos Infelizmente Nesse país Está certo O prato vazio Significa isso Cadê Tem a colher Tem o prato Mas cadê O alimento E quem mais sofre Queiramos ou não É o homem da roça Vou contar Por exemplo Não tenho nada Contra o urbano Muito pelo contrário Eu gosto muito E moro aqui Há 30 e muitos anos Mas por exemplo Vamos falar do comportamento Da criança O menino da roça Ele morre de fome Mas é incapaz De tirar a melancia Da roça leia Que é o comportamento Do urbano É diferente Outra ética Não estou dizendo Que o urbano está errado Não Quem tem fome É para comer mesmo Agora O prato vazio Significa isso A fome O desprezo O esquecimento Dos poderes públicos Desse pessoal Que sofre tato E eu sei Eu sei que você Está falando aqui Como se diz Do lugar de fala Porque você Vem do sertão Você vem de cedro Eu sou testemunha ocular Mestre Eu fui Eu fui caçaco De rodagem Que pouca gente Sabe o que é isso Há poucos anos Quando existia Uma seca No nordeste Havia invasões Nas cidades Dos homens Fomentos E quem trabalhava Na rodagem Que era o único Trabalho que tinha Era chamado caçaco Eu fui caçaco De rodagem Com 12 anos Vizinho Uma vila Chamada Mangabeira No município de Lava Então É aquela história Eu sou reciclado Na fome Na vida Em tudo Você participou A construção Do açude Do cedro É na época Do Juscelino Kubitschek Portanto Deve ser de 50 Final de 50 A 60 De horóis Não É Mas eu não estava aí Foi ali Foi nos anos 60 Você tem razão 60 e 61 Que inclusive Depois O açude Vai embora E Juscelino Vem É o açude do cedro Ou é o açude de horóis Vamos chegar lá Porque você tem razão Por exemplo Eu quando li o açude do cedro Onde é que está esse açude O açude do cedro Não sei porque Deveria ser o açude do Quixadá Como foi construído Num sítio chamado cedro Sim, sim, sim É ali E o açude mais próximo Do nosso Lá é o açude de horóis Até porque a imagem Mais famosa Que eu conheço Do açude do cedro É exatamente Aquela barragemina Aquela ponte E ao fundo A galinha A galinha Choca A galinha choca O de pedra Pois é Mas na verdade Deveria se chamar Açude do Quixadá Açude do Quixadá É, que deveria ser Mas é açude do cedro Não pela cidade do cedro E sim pelo sítio Mas pelo sítio Onde foi construído Mas a gente costuma chamar De açude do cedro Do cedro Todo mundo A história Os livros Tudo Você tem toda a razão Mas você é da cidade do cedro Eu sou da cidade do cedro Que um açude inundou A minha cidade Em 1990 1963 Qual é a cidade? Do cedro Ela foi inundada Por um açude particular De um senhor Chamado Chico Ferreira Cedro Eu pensei que era Uma cidadezinha Um distrito Por isso que eu perguntei Qual era o local Não, é a cidade inteira Não, era um açude Do sítio Assunção Assunção Do senhor Chico Ferreira Na linguagem do povo Que arrombou E a água Invadeu a nossa cidade Foi um prejuízo enorme Certo? Então você não pode voltar Para a sua cidade Para a cidade que você nasceu Poeta Não, eu poderei voltar Mas não planejo muito Mas ela está submessa ou não? Não Hoje não Não, não, não Hoje não mais O local onde você nasceu Não Ela foi submessa temporariamente E submessa um dia Uma coisa assim Horas Mas a cidade Mas cedro está lá A cidade do cedro está lá Graças a Deus E aliás cedro também É o nome de uma madeira É a madeira Nobre, inclusive Nobre É, e nosso cedro completou agora Acho que em 2018 Completou 100 anos Antes do objeto surpresa Eu estou vendo que ele me trouxe Um objeto curiosíssimo Que tem a ver com música Lembra uma espécie de Don Quixote Mas um Don Quixote Magérrimo Massérrimo Tocando Ou uma Seria cobertina É cobertina que chama Não é Concertina É Concertina Cupertina é outra coisa Concertina Pode ser sanfona Pode ser Um bandolhão E eu queria então Que você me falasse disso Dessas relações Interculturais aqui De instrumentos A sanfona E o bandolhão Por exemplo Que está tão ligado Por exemplo A cultura Da Argentina Não é Olha O cegaderaldo Era de uma inteligência tal Que enquanto o cantador Só usou a viola Ele Nas cantorias Por exemplo Ele chegava Ele trazia Uma sanfona Um sanfoneiro Um rabequeiro Um circo Uma máquina De passar Fita de filme Que foi inclusive Uma doação Do Me lembro já Ademar de Barros Que deu para ele Então ele dizia Vocês querem cantoria Vocês querem forró Vocês querem assistir um filme Vocês querem Quer dizer Tinha várias opções Além De vários animais Carregados Com miudezas Linha Agulha Sabonete Perfume Era um shopping ambulante Por aí E a sanfona ia no meio Voltando para a sanfona No nosso livro aí De repente cantoria Quando eu digo O baião não é de Luiz Gonzaga Cadê? Não Andarilho do canto e da palavra Andarilho Acho que é esse Esse aqui Andarilho do canto e da palavra E lá no meio Eu digo O baião não é de Luiz Gonzaga Isso é um pouco assustador Porque a maioria do povo Eu digo sempre assim Quando estou em uma Ministro de palestra Sobre cantoria Eu digo Quem é o autor do baião? O povo diz Luiz Gonzaga Está aqui escrito Abri exatamente na página O baião não é de Luiz Gonzaga Não Quem lê Dona Guidinha do Poço Que se não me engano Foi escrita em 1895 Que é do Que é do Oliveira Paiva Tem lá Coisa boa Conhecimento Toda hora chega Tem lá Por que que esse tocador Não começa esse baião? Foi a primeira vez Que eu vi o nome Baião Luiz Gonzaga Nasce em 1912 Como é que ele podia ser O dono do baião Se a palavra baião Já existia? Outra coisa Ele nunca disse No rádio Na televisão Mas ele tinha consciência Que o baião Era da viola Antigamente os cantadores Cantavam assim Batendo na viola Usava até um tampo De couro aqui Para bater esse baião Quer dizer Corda e ao mesmo tempo Percussão Isso Deduzo apenas São deduções Luiz Gonzaga Quando esteve Servindo ao exército Aqui em Fortaleza Sim O cega de heraldas Estava no auge No auge Eu acho que foi O primeiro cantador Que ele ouviu Foi o cega de heraldas E que já tinha Instrumento de percussão Também Porque aqui Está todo tempo Para você cantar Vim aqui A esse programa E fiquei muito feliz Eu quero aprender Apenas o que O nosso mestre diz Tudo É a cadência do baião Getúlio Deu uma ideia E a Polônia Aproveitou Tudo Verso sete silábico Da cantoria Eu vou mostrar Para vocês Eu vou mostrar Para vocês Como se toca Um baião Tudo certo Tudo certo Tudo certo Cheguei para cá Dei juntar O meu coração E agora É só me seguir Pois eu vou Brantar o baião São versos sete silábicos Que lindo Que lindo Chegou a hora Do objeto Surpresa Eu trouxe um Para ele Eu trouxe um Para ele O nosso Geraldo Amâncio Poeta Membro da Academia Cearense de Letra Que honra a poesia Honra o Brasil Com o seu verso Geraldo Amâncio E eu trouxe um Para ele E ele trouxe um Para mim E agora Agora nós vamos trocar Ele vai falar Do meu E eu vou falar Do dele De eu passar Para você O meu Meu objeto Surpresa Posso abrir Ou você é primeiro Eita Peraí Deixa eu abrir Eu acho Que você devia abrir Ei Deixa eu abrir Primeiro o seu Que você é o nosso Convidado Especialíssimo Esse aí é o meu Eita E é pesado É o meu esse aí É o seu Que você entregou A produção E é pesado O meu é esse aí O meu é levezinho Rapaz O negócio é pesado O meu Não abra agora O meu não Deixa para o final Deixa eu ver aqui Minha gente O que é isso? Chave Não é possível Que seja o que eu estou pensando É É verdade Sabe o que é? A areia Ele me trouxe A terra Com a palavra Para se explicar O nosso Geraldo Amâncio Me trouxe A areia molhada Olha que lindo Vou tirar aqui Que eu quero espalhar Por aqui Junto ao padre Cícero Junto aos livros Porque eu acho Que a poesia dele Trata disso Das terras O nordeste O nordeste Por uma coincidência Olha o que é que eu trouxe A poesia é a sua Engenho Eu quis dizer Eu posso levar Que ele tentando ser Tentando ser Geraldo Amâncio Posso levar Não posso? Pode, pode, pode Mas é só uma brincadeira Para homenagear Essa figura que nos honra Com a sua presença Que se chama Geraldo Amâncio Então de que eu podia mostrar O que eu podia fazer Surpreender o Geraldo Amâncio Pensei em mil coisas Mas de que eu vou fazer Uma poesia Pelo menos uma prosa Mas toda rimada Para exaltar A figura De Geraldo Amâncio E terminar Conclamando A todos vocês Dizer Vem seu menino Vem dona menina Em Geraldo Amâncio Vai começar outra vez As festas E rimando Festa com as gestas Com as histórias Com as palavras Não é? Perfeição É isso Geraldo Amâncio Faz da cultura popular Seu ofício E é de sua voz de cantador Que vem esses indícios É do sopro da sua palavra Em verso e em rima Pois a poesia É a sua matéria-prima Sua arte É uma oficina Que do tempo sem fim Perdura Sua arte ao tempo ensina Que a beleza Tudo transfigura Sigamos, pois As trilhas Das suas redondilhas Em sua literatura Está o artista criador Que tem o engenho De recriar as criaturas E é como se ele fosse Um lavrador E tivesse nas mãos Mil sementes Mil sementes E fosse então Semeando, gente Porque sua garganta Canta e agiganta Na poesia As gestas Então vem Seu menino Vendo da menina Em Geraldo Amâncio Vai começar outra vez A festa Na sua leitura Na sua leitura Você botou alma No corpo da poesia Que bonito Obrigado, Geraldo Amâncio Pela sua presença Tão bonita Termine Termine com viola O nosso encontro E na próxima semana A gente volta Da cultura popular Quero deixar O som deste instrumento O meu agradecimento Lembrança eu quero levar Eu vou partir daqui Por muita alegria Lembrando da poesia Que achei espetacular Foi no Nordeste Que nasceu a cantoria A terra da poesia E da cultura popular Aенные da poesia E da cultura popular E na mummy Ainda da população Amě unfinished Obrigado.